o vídeo novo se iniciando tô coronária toma aqui na não são ainda tá chovendo de uma fria tá extremamente frio tô três dias aí sem treinar um pouco acho que é legal ficar alguns dias sem treinar nosso corpo descansar um pouquinho na hora de entrar na academia fazer o melhor treino da minha vida eu tô com esses pensamentos todos os dias né toda vez que eu entro no meu santuário eu quero fazer o melhor treino do mundo treinar pesado e me sentir bem nessa é a minha meta sentir feliz e graças a Deus eu tô me sentindo tudo indo conforme o plano dele e a gente só segue o plano né então já deixa aquele like já deixa aquele comentário tô arrumando as coisas aqui para aí acabei de acordar acho que não tem nem mais comida o pessoal acordou devorou o que tem mais comer caraca pega a visão do barulho dos carros tio vim ver meu brother aí Diego Iga tá porra os caras de Itália mano os cara aqui é o palão de ômega tá fazendo um drift louco ali mano tá fazendo um Cadê o vindo de lá, porra? O cara vai ter que ajustar! Caralho, não sei porquê, mas... Não sei porquê, mas meu coração começou a bater mais, pai Eu gosto de carro, mas nunca tinha visto essa parada de drift Nunca tive oportunidade Poxa, Betinho Sim O Betinho não aguentou, não Tampou Tampou Opa, estamos juntos aí, só de boa Vamos tirar uma foto? Tem morão? Tem morão Tá ruim o barulhento da forra aqui? Que coisa randa? Camara randa. Vagaste? Vagaste! Toda nós vamos lá! Tem uma linha batida, cara Bom, vamos lá Vamos lá O negócio é o terror E aí E aí Mara que é tudo computadorizado porque que você falou que vai fazer mais barulho vai mexer aqui que quer É, ela tá folhendo um pouquinho, a gente vai arrumar o problema, mas agora a gente vai acelerar Aí vai ficar legal, aí é bacana Porra é essa, tio? Motor do que aqui? Motor de Skyline Vocês não tem o que fazer, botou o motor de Skyline aí Eu escolhi, mano, coloquei ela mais barulho que o motor dela E você comprou não de motor de Skyline? Trouxe do Japão Como? Importado? Direto do Japão, importado Caralho, por isso que faz barulho, tio Da hora, né? Muito? Quanto vai no motor desse? Ah, mano, hoje você vai pagar uns 15 Ah Tranquilo Motor de câmbio, velho E você manja pra fazer essas paradas aí? Eu que montei o carro inteiro, gaiola, acerto, fechei o motor, eu que montei o carro todo Vamos ver, vamos ver, vou gravar, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos botar pra voer, velho Pesado, mano Os caras tem uma cara de doido, mano Olha a cara dos caras E o cara tá mexendo no carro até agora, velho Computadorzinho ali, ó Motor de Skyline, essa é novidade, velho O cara chamou pra dar uma volta de carona, papai Qual a chance, pai? O bichão tá gritando, mano E aí, pai, tá bem? Melhor a dor, você chegou? A última vez eu te zoei, né? Porque o que? Tem que andar na porta, pai Braço duro, né, pai Tem placa Tem sempre Esse carro tem tem documento, mas eu não vou precisar Pega a bisona Mano, o carro não tem nada, velho E o motor é diferenciado, pai? Dá pra abrir ali? Dá? Dá pra abrir o motor? Dá, é o original de tudo, quer ver? É o original de tudo, esse aqui não tem nem filtro esportivo Só tem escapamento Parece um carro pra brincar Esse é o carro pra dar aula Tem uma escola de drift que eu dou aula com esse carro A aula de drift Tem uma escola de drift E aí, esse é o carrinho que tu vai aprender a dirigir Carrinho, né? O cara tá com 350z aí, fala que é carrinho Vê se tu entra nesse tamanho de banco Ou se eu vou ter que colocar um banco maior pra tu? O banco tem tamanho, banco de corrida PMG, ICM Segura aí, pai Suave? Ou é apertadinho? Apertadinho, é suave, né? É, tem que ficar suave? Não, tá suave Qual que é o segredo aqui? Aqui é o seguinte Câmbiozão Branquinho ali Todas as marchas são iguais Igual ao carro original E segura os calços pra ter banco? Não, seguro nenhum Segura é tu É o teu bolso Feio de mão hidráulico Puxou isso aí As rolas traseiras trava Volantezinho A espaco de alcântara Pra ter uma pegadinha melhor E muito cacete, mano Tem muito segredo não O banco tem que ser concha Porque quando tá de lado Chacoalha pra caramba Diário, esse carro tem a preparação mais básica E segura possível Bem suave Ó Vamos assim que os caras saem da pista Bora no cenário Qual a chance? Qual a chance, pai? De você dar um mole agora? Toda, mano Ó, a pista tá molhada, hein? É que ele é alto, né? Dá pra ir pra frente O banco dá, né? Vai pra frente Puxa lá do amigo O carro original Tá pra frente A carteira é do pai Próxima vez eu venho com o golzinho, mano Tem os caras de Ford de casa Aí, ó É que agora é meia hora de drift Meia hora de track day E o trocão é essa parada aqui também? É, aqui é... Policarbonato Na verdade é pra aliviar peso Mas também se bater Não quebra na cara do cara Mas só tem na traseira também Esse carro aqui Porque esse carro é um carro de pista Eu tô voltando ele pro mais padrão original Porque é um carro que eu te falei Tem documento Então... Ó, abre a traseira aí Pra você ver o Santo Antônio também, ó Esse Santo Antônio aqui é um modelo Só na verdade Que a gente chama da célula, né? A gente só protege a célula Então o Santo Antônio fez só pra capotamento Então ele não tem as barras que vão lá pra frente Só pra proteger caso capotasse E ele veio com... Esse grosso era no ouvinte Esse grosso é porque a gente Vai morrer, eu poderia botar as placas e vir Só que aí dá o problema Abaixo, tudo mais E aí vai vir na burocrática E vai levar em conta Quanto vale esse carro? Tá, tem carro Só tipo... O jeito que tá aqui? O jeito que tá aqui Caralho, pegar um novo então... Ah, não, na verdade não Na verdade um carro de drift preparado Geralmente ele usa a mesma coisa Que um carro de drift original Tipo... Sempre coloca acessório Upgrade Mas nesse nível não valoriza tanto Agora você pega um carro Igual o meu de competição Que é big deal Todo preparado Aí não Aí já tem que valer uns 250, 350 volts Fit ângulo É... Aqui tá bem básico Tá tipo... Um carro de rua montado pra drift O meu carro lá é praticamente um carro de drift Montado desde o 330 azeite Você não dá pra vir? Semana que vem quando? Vou tentar A ideia é essa Essa é a ideia Qual a chance, pai? Dá uma acelerada Você vai viciar, hein? E aí, pai? Eu tenho que ver se eu passo no pé Acha do piano Vamos dar um rolê Belezinha na moralzinha Vê de qual é Vou te passar ali pra tu não meter o biruto Do casal rodopiano Pra tentar controlar E quando você começou Você não meter o biruto rodopiano? Por isso que meu pai sabia, né? Então tipo, eu comecei pelos princípios Os princípios é zerinho Oitinho Só que aqui infelizmente Não tem esse espaço pra gente fazer Então tu vai aprender Cavalo doido Mas o certo mesmo É começar pelos princípios Começar de baixo Primeiro zerinho Aí a gente vai fazer o zerinho aberto Tem oitinho Aí depois a gente vai pra primeira curva Como hoje não dá Vai dar um rolêzinho Pra sentir o carro de qual é E uma oportunidade Oportuna que acelera Com a pessoa do carro de lado Semana que vem Semana que vem Semana que vem Para que o bichinho do drift ficar Você não vai querer sair disso aqui mais Tamo vendo Tamo vendo Tamo aí com o golzinho turbo Tá vendo Passatio biturbo Celta quinto os cavalos Tem que ter um carro pra forte, né? Ó, desculpa Mas depois que eu ando no carro de drift Vai lá aí, Vitão Depois que andou no carro de drift Você vai querer vender o gol? Não, o gol não Tá, tudo bem Passatio Nem o gol nem o Celta Mas Passatio você vai vender Você vai vender Quem mais? Você vai vender Vai vender metade das motos T3 não Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se eu vou conseguir andar, né? Vamos ver Acho que vai Drift é prático O Brian não consegue nem Estacionar Exatamente, né? Nossa, eu gosto, hein? E aí, vamos? Drift Chevette Eu traçou traseira, rapaz Vamos ver Deixa nos comentários, galera Toguro, Chevette e Rosa E dá pra vir aí? Acho que dá Vamos ver Olha o dronezão Galera, eu tô finalizando o vídeo Eu vou deixar pra andar de carro Do Iga Semana que vem Que nós vamos vir de Gol Turbo E ele vai andar no meu Gol Eu vou andar no Eu quero andar no puro dele, pai No puro Ele tem que ir vindo de competição Aí o vermelhão É biturbo Qual a chance? Ah, vamos ver Ele falou que tava arrumando umas coisinhas lá, né? Nós arrumamos Manda o mecânico lá pra ele Então vamos ver, galera Conte o Drift Top Muito legal Ficou medo por eles Mas eu achei muito massa Adrenalina de fora Você sente, velho Você nem tá lá Você sente adrenalina Curtiu? Eu gosto muito, né? Nossa, é o máximo Fazia tempo que eu não vinha Que eu vinha Tão de partinho assim Você nem precisa falar, né? Você vai de carro É igual dar doce pra criança Mas você prefere Drift ou acelerar? Putz, agora você pegou, hein? Gosto muito dos dois Mas eu comecei na arrancada, né? E depois fui pros Drift Onde acelerar, né? Quem sabe? Eu nunca andei de Drift Andei no Garupa já Com o Renato Garcia Mas quem sabe? Então, pra casa? Treinar? Bora Bora treinar? Opa Bora treinar? Vou nada Não dormi Que companhia que nós ando, hein? Tô tentando fazer ele Tô um mingueira Mas tá difícil Tô tentando Tô na missão Mostra o que você tem no seu doce Esse aqui? E o outro? Ou esse aqui? Caralho, maldito É açúcar aqui, ó Glicose aqui, ó Vamos pra cima, tô junto Tchau, tchau! 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 Obrigado.